Oi pessoal, aqui é o Gozen de 4CL, trazendo aqui para vocês no meu canal mais um vídeo e estou aqui de volta de jogando níveis online aqui no Geometry Dash, então vamos jogar aqui esse nível aqui que é criado por... por... e que? Neptune, né? Neptune, é... o nome do Lever Back on Track V2 e tem a música da Back on Track mesmo, dá de hard, então vamos jogar Eita, ali não é para pular Eita, nossa Nossa, 18%, tá, vamos lá Nossa Oh, chatice Oi Nossa, aqui é uma parte, ele é um pouquinho difícil, pessoal Olha de novo Nossa, aquilo ali é muito perto do outro Esse foi o último attempt, então vamos lá no nosso próximo nível Vamos ver aqui Apolaris de V2, vamos ver Nossa, de novo Nossa, de novo Nossa, que chatice Vai ter novo Vai ter novo Nossa Nossa Ah, ó, esse foi o último attempt, então vamos lá Vamos ver aqui lá na frente Ah, não sei Nossa, todos com busca por largas Tá, vamos ver isso aqui, é harder Cinco? Como assim? Eita, nossa, já comecei perdendo Eita Mas o que é isso? O que é isso? Nossa, isso aqui é difícil Nossa Nossa De novo Ai, nossa Isso aqui tem que ser insane Nossa Oi, oi Nossa, 7%, tá Vamos lá Isso aqui vai ser 15 atentos, tá Ai, gente Nossa Ai, gente De novo De novo Ai, não, não Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Isso aqui é muito difícil Como é isso aqui? Dry out RM Oxi Oxi Ai, chatice Ó, de novo Ai Vamos lá Nossa, aqui tá fácil, hein? Nossa, 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 23% De novo? Nossa, que chatice, hein? Não, esses atentos aí não valeram Vai ter o atentos de 13 De novo? Achei que ia morrer naquele espinho lá De novo? É isso, pessoal Estou encerrando aqui o vídeo Se você gostou, deixe seu gostei Se inscreva no canal Clica na rodinha e marque o Enviar atualizações Me siga no Twitter e curta a página do Facebook Entrando no meu canal E indo em sobre É isso E tchau! 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 Tchau!